E a Polícia Civil apresentou agora há pouco o resultado de uma operação realizada em Montes Claros contra o tráfico de drogas. O trabalho aconteceu depois de 18 meses de investigação. Seis pessoas foram presas e vários materiais e armas foram apreendidos. Vamos saber mais com o nosso repórter Júnior Oliveira, direto do Norte de Minas. Balança! Os suspeitos de fazer parte do grupo criminoso foram apresentados pela Delegacia Especializada no Combate ao Tráfico de Drogas em Montes Claros. A gente conseguiu nessa operação prender desde o distribuidor das drogas até aquele indivíduo que fazia a venda direta a consumidores, sendo que essa venda era feita através de telefone celular. A polícia chegou até os seis depois de um ano e meio de investigação. Essa operação teve início com o alvo Silvio Sérgio Oliveira Guimarães. A partir da interceptação dele, do rastreamento dele, a gente conseguiu chegar ao distribuidor das drogas, que é o indivíduo Reinaldo Aparecido da Cruz, por apelido de Renan, que é um indivíduo bem discreto que já vem traficando drogas em Montes Claros há muitos anos. Na casa de Renan, a polícia ainda encontrou 90 papelotes de cocaína, uma espingada calibre 12 e uma balança. Segundo a polícia, o Renan, nesse caso, é o Reinaldo Aparecido da Cruz, de 52 anos, um velho conhecido no meio policial por praticar tráfico de drogas na região. Reinaldo já foi preso em 2005 pelo mesmo crime, em uma operação histórica da Polícia Federal, denominada como a CPI do Narcotráfico. Mas o traficante conseguiu sair da cadeia em 2008 e de lá pra cá, o suspeito parecia ter lagado de vez a vida do crime. Mas, segundo o delegado que investiga o caso, nos últimos anos, o suspeito começou a adquirir muitos bens, como carros, motos e até uma fazenda, que fica na cidade de Glaucilândia, a cerca de 30 quilômetros daqui de Montes Claros. Lá, até um lago com mota aquática, ficava à disposição do criminoso. Detalhe esse que chamou a atenção da investigação. O Renan é o traficante de drogas mais antigo e em atuação na cidade de Montes Claros. Agora, com essa ação cirúrgica da Polícia Civil, a gente acredita que irá fazer cessar esse trafo de drogas, no qual ele figura, sim, como líder e um dos seus subordinados seria o Silvio. Alguma coisa a dizer aí, Renan? Não tem nada para falar, não. Este outro preso é considerado pela polícia o general do traficante, Silvio Sérgio Oliveira Guimarães, de 41 anos, mais conhecido como o Gordo. O Silvio é um dos traficantes que não era o líder, era subordinado ao Renan, mas que era o principal alvo da operação até então. Era ele quem comandava a distribuição da cocaína, principal produto vendido pela quadrilha. É do conhecimento, sim, da Polícia Civil que a droga negociada pelo Renan é de alta qualidade e exclusivamente a cocaína. Durante as investigações, a polícia descobriu ainda que Silvio, o Gordo, participou de um concurso público da Prefeitura de Montes Claros no ano passado. Fez a inscrição e na prova ele passou em quinto lugar do concurso e iria ocupar o cargo de motorista. Mas os investigadores se aprofundaram no caso e após ver direito, descobriram uma fraude no processo. O Silvio, ele se inscreveu no concurso público e uma terceira pessoa, um professor aqui da cidade de Montes Claros, realizou a prova. Isso ficou comprovado nos autos que tramitou perante a Delegacia Antidrogas durante a apuração do crime de tráfico. O professor de 40 anos não teve o nome divulgado. Segundo a investigação, o objetivo de Silvio, ao prestar o concurso, não era o de se tornar um servidor público. O principal objetivo era dar lisura ao capital ilícito que ele obtinha mediante o tráfico de drogas. E é claro que dentro do cargo de motorista municipal, ele poderia sim utilizar de recursos públicos, inclusive de veículos oficiais, para estar incrementando o tráfico de drogas. Silvio nega as acusações. Nada de reclamar. Os outros integrantes do bando são Bruno Rafael, de 22 anos, Roberto Rocha, de 30, Maicon Guiarone Santos, de 30 e Gabriel Oliveira, de 20 anos. O grupo foi levado para o presídio de Montes Claros e estão à disposição da justiça. Se trata de uma prisão temporária com prazo de 30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 dias. E é esse o prazo que a Polícia Civil tem para estar concluindo essa investigação e apresentando esses fatos ao Poder Judiciário.